Começaram o noticiário policial porque um policial militar foi baleado durante um ataque de criminosos à unidade de polícia pacificadora da Cidade de Deus. Dois homens atiraram contra o prédio onde fica a UPP. A reportagem é dele, Rafael Paiva. Vamos botar aqui no telão, por favor. O ataque aconteceu por volta das 8h40 da noite deste domingo. Segundo informações do batalhão de Jacarepaguá, dois homens passaram em uma moto atirando contra a sede da UPP. que fica na rua Edgar Werneck, próxima à Praça da Cidade de Deus. Por todos os lados havia marcas de tiros. Uma parte da vidraça da unidade ficou completamente destruída. Este carro, estacionado em frente à sede e até uma janela no andar superior, também ficaram perfurados. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli estiveram no local e recolheram materiais que possam ajudar nas investigações. O cabo Vinícius Salles de Oliveira estava lá dentro da base da unidade de polícia pacificadora quando foi atingido no braço por um dos disparos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento aqui da Cidade de Deus e depois transferido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele está em observação, mas não corre o risco de morrer. Os dois homens que efetuaram os disparos conseguiram fugir. Policiais intensificaram o patrulhamento na comunidade. Motos e carros foram revistados na tentativa de localizar os criminosos.